A empresária angolana, Isabel dos Santos, usou a sua conta do Instagram para endereçar mensagem de apoio à Seleção Nacional de Angola, ela disse o seguinte. Força palancas, depois de tudo que vocês passaram para chegar até aqui, tudo que sacrificaram na vossa vida após tanta luta e esforço, tanta determinação, vocês acreditaram que um dia seria possível, estão a realizar este sonho. Orgulhem-se do vosso belíssimo percurso e nunca duvidem das vossas capacidades, tudo é possível se acreditarmos e lutarmos para que aconteça. Hoje eu só espero e vos desejo que façam um ótimo jogo e que o resultado seja o por vos esperado, lembrar sempre que nós os angolanos longe ou perto estamos com vocês no nosso coração e que não vos largamos. Vamos torcer até o último segundo, boa sorte, escreveu Isabel dos Santos. Realmente o percurso da seleção angolana está em cantar a Éfrica e o mundo e todos estão torcendo para Angola ser a campeã da competição. Obrigada por assistir, qual é o seu posicionamento sobre este assunto? Deixe seu comentário e palavras de forças à seleção angolana e não te esqueças de deixar like e partilhar.